Dia 4 de dezembro Fez seis meses, né? Que a gente inaugurou o dia 4 de junho Mas, assim, nesses seis meses Já perdi muita coisa E a gente já tá vendo o ponto comercial Porque a loja cresceu bastante, né? Já tem alguns clientes Já tem, assim, certos, né? Que vêm toda semana e tal Que sempre compram pra gente Já tem parceiros A gente já tem um parceiro Que é uma empresa grande Que a gente vende, assim, no volume Bastante O curso me ajudou Tanto como abre Ele dá todo um... É um manual de instrução, né? E a questão também da... Da gestão da empresa Hoje a gente tem outra visão Hoje a gente quer ir pra um ponto comercial A gente quer trazer mais coisas pra loja A gente quer trazer coisas diferentes Que as outras lojas não têm E eu creio que a gente indo agora pra um ponto Vai melhorar a visibilidade, né? Das pessoas E acredito que o fluxo deva aumentar, né? A gente também vai aumentar a questão de propaganda Marketing Tá dando certo Tem meses aí Muita correria Mas graças a Deus Deus tem abençoado Mas, assim, o curso é muito bom Eu recomendo Mas, assim, o curso é muito bom Eu recomendo Muita correria Eu vou me lembrar